O que é o meu? Não, não, não. Tá certo, Ré. Chega assim mesmo, o Nil. Não, eu tava falando. Foi que você não tava. É que eu não entendi. Tava falando. Eu tava falando muito mal. Nossa. Tudo com o Nil. E o Maca. Mano, ainda eu e o Maca. Tava... Tava... Tava te defendendo. E o Maca. Tava... Tava que eu tava mesmo. O cara do meio da trocaça chegou uma Maca. Não veio, mano. Pô, desci, desci, desci. A gente vai pegar aqui no Samuel. Deixa um também, bora, bora, bora. Se eu não pegar aqui, eu fecho a live. Mas tem que acertar as skills, não tem, não? Ferramo tudo. Ai, que burro. Não, mas ela fechou um ponto positivo. Pode ser mais forte, não percebe que você mais gosta. Não, também é demais, né? Leonilson mandou um real. Essa resenha tá boa demais. Ah, eu combo, mano. Legal, vocês combinem. Tamo junto, Leonilson. Obrigado pelo alunzão. Olha, ele tá elogiando a resenha, velho. Não sei se eu tô gostando tanto, não, mas... O bom é que o chat tá gostando, né? Tava legal até, tipo, sei lá, um minuto atrás. Mano, carato. Meu Deus do céu. Mas eu não falei o motivo, é porque eu caí de zumbim, por isso que eu fiquei triste. Calma, calma, mortadela. Calma, de pirona. Calma, moçarelo. Engerir não, Nil? É, não. É. É o gosto? Nil. É. Esse cara tomou tanta coisa que eu achei até pecado, né, velho? O Diogo não é o Meng, não. É o irado. Como é que você sabe? São conexões de máfia... O coitado do Meng estava tranquilinho com a filha dele lá. O Ling, o Ling, o Ling é meu amigo, o Ling é meu amigo. Vocês estão rando. Como é que você sabe que ele é seu amigo? São conex... Como é que você sabe que é o Ling? É. Como você sabe que você sabe disso? I got a feeling... Ih, alguém foi atrás do mozo dando a vida, viu? Relaxa, o Wave aí mantém aqui pra você. Eu não tô fazendo nada, né? Não, mas vocês vão fazer a D. Vocês não deixaram eu fazer a D? Ah, então eu vou fazer a D agora. Não, agora eu não vou fazer, porque... Vocês iam me reportar se tivesse a D? Não. Então no próximo jogo eu faço. Até porque você é meu amigo, né? Então não tenho como reportar. Não, tô tranquilo. No próximo jogo é a D, então tá. Tá bom. Fiz uma brincadeira aqui. Ô, Nil. Oi. O que que tu faria aqui de zumbi nesse jogo? De item, suporte? Cara, acho que eu fazia. Acho que eu fazia. Nem te dão de novo, mano. Nem te dão de novo? Fazeria. Ué, mas chegou a professora do Conte Vida agora? E tu era professor de inglês, não? Ah, é verdade. Uma lá atrás de outra. Ô, Walsh, tu fala inglês? Não. Mas eu posso aprender com você. Vamos tentar tirar uma conversinha básica pra ensinar o pessoal? Vamos. Hello, Walsh. Como você está? Hello, Maki. É... Como você está? Não, não, não. Ah, eu lembrei. Eu lembrei lá do hotel. Eu fiz uma conversinha. Peraí, pô. Tá cortando a nossa conversa, pô. Aqui é só inglês. Only inglês. Only English, please. Pula, pata seca. Only English. My bad, my bad. Ah, ok, ok. É... Do you... I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. É... É dinamão? Será que você pode... A gente pode fazer uma call aqui pra mostrar pro pessoal como que é o Honor of Kings Internacional? A gente vai comunicando em inglês aqui? O que que tu acha? Mas... Eu acho que pra isso acontecer de verdade, a outra pessoa que está comunicando, ela tem que saber o inglês também, não? Ah, então. Mas eu não sei. Nem você. Eu acho que talvez acabaria dando certo. O Meng sabe, pô. Fiquei sabendo que o Meng... Você tá falando inglês, Meng? Ah, sim. Diretivo. Ah, sim. Eu sei inglês, sim. Apenas você fala... Apenas você fala... O português aí que já está falando inglês. Não, português é o da aula, pô. Ah, tá. Calmou que aqui as coisas estão azedando. Eu tô perdidinho no rolê. É... Ghost, ghost. É... I'm back to... Base. É... Because... My life... É... É... Ajuda aí, Haira. Ajuda aí no finalzinho, pô. It's very low. It's very low. Low? Yes, yes. My life's low. My life's full, manito. No, no. Manito, no, bro. Yeah, yeah. Er, er, er. Ingrace no role, ingrace no role. No, no. Ingrace. Er, er, er. Red, 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 red. Remame, red. Now you breathe. Now you breathe. Camera. Hit the camera. The ground. Cool, cool. Now it's nice, bro. Now it's nice. Er, er, jam, whoa, whoa, whoa. Er, er, waras. Er, er, run of play. Er, er, run of play. Er, run of play. I'm report. Er, report. não, não, é o meu Rio oiro ou não? ah, o que é? eu tô falando igual Menga aqui Menga! Yes! u moms eu sou cefaletria e o quatro palavras não, só isso mesmo, só isso mesmo uu... uu can my colch? Oh, yeah! oh my gawds querimaçao essa? Yeah! yewieee refaz uu fooo pegadinha no balendo I'm going to... Base, base, inglês, base. Pô, velho, tô conseguindo o jogo. Tu fala, Ninguém? Tu fala, Ninguém? Do you speak other language, Gwenji? Yeah! Oh, my God! O Meng tá vivendo no GTA, pô. Que isso, Meng? Ô, Meng, falando nisto, quem que a gente vai recrutar da Sacau aqui pra loucura de domingo? Quem que é de São Paulo ali? Então, nenhum. Ah, o Liang. O... o... o Linger falou o que é. É Ling ou o Liang, afinal, pô? Cada um fala de um jeito. Não, eu quero ouvir... eu quero ouvir da boca dele, pô. Ah, não, é só o Kaki. É só o Kaki? Tu vai perder, tu vai perder. Go, ghost, ghost. Ele gosta muito da fruta, pô. Yeah, yeah, yeah. Tá, entendi. É... ele bem no... no flash, because... é... jungle. Hã? Calma. Focus, focus. I carry, focus, focus. Focus, focus. Oh, yeah. Nice, nice. Hi, Lorena. Hi, how are you? É... é... O chat faz a loucura quando tem inglês, sabe, né? É, porque o chat tem inveja. É... é... Doze anos em... Muito bem. O seu inglês... É... é o melhor inglês... É... É... All the times. Go, 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 go. Nice, bro, nice, bro. É... Como é que eu falo na sequência, Haya? Ai, que eu libei, ok. Vamos ao track. Chegou o inglês, não? Chegou o gringo mesmo, né? É... é... mozi. Yeah, man. É... Tá me faltando vocabulário. É... É... Pô, quando faltar, tem que fazer igual mesmo. Oh, yeah! É... Speak low? Yeah, man. Yeah, man. Ok. O que é que tá aqui? Acho que não tem muito inglês. Tá, tchau. No espanhol consigo. No espanhol consigo, tamascau aqui. Pô, eu ali. É... é... Vamos lá, vamos lá. É... Que que eu tenho que falar? Pô, hermanito, tudo bem? Como andas? Estou bem, muito bem. Melhor agora, pero... É... Gonçuli... É... Terrible. Terrible. Pior jogador... De... del mundo. No, no, no. O pior... Pior jogador del mundo... É... Lingue? Nó! No, nígue no está malo, no está malo. É maquinária. Nó, Jaira, cala-te, Jaira, cala-te. Eu vou de p... Merda! GG... Espanhol é Riri, não é, ó? Essa vai ser a minha melhor ligarice. Que parece que eu tô falando isso, eu sou um otário, né? É um mês, né? Não, 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 eu não estaria suando, ó. Eu não acredito que meu irmão Mengue está praticando uma broma comigo. Não, nunca que faria uma coisa dessas. Ah, manito. Seria algo muito malo, né? Sim, sim, muito malo, mas se você estiver... não. É, fazer isso comigo e... esqueci que eu me falo do inglês. Como é que é domingo mesmo, em espanhol, ou...? Domingo. Tá torcendo contra o meu progresso, tá preocupado com o meu sucesso. Em domingo, nós vamos, nós vamos para... ...una orsia. Não, 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 não. É, não sei o que é, o que é orsia. Orsia é um... é uma planta. Sim, sim, maria roana, maria roana, não? Não, não, ortiga pra fazer chá. Chá de ortiga, sim, sim. Vamos acabar esse jogo logo, pelo amor de Deus, que vai dar merda. Eu posso te falar, eu joguei... eu fui andando igual um maluco, pô. Eu acho que... Sabe por que essa play tá dando certo, esse trio? Porque o Liang, ele tá jogando mutado, velho. Ele tá focado no game, fazendo tudo. Ele tá concentrado, sim, ele tá concentrado. Porque eu não sei o que eu tô fazendo, pô. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Música 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 Vamos lá.